Música O trio elétrico é o símbolo do Carnaval da Bahia E o seu maior instrumentista é Armandinho Nascer Aprendeu a tocar aos 9 anos Há 10, seu pai criou o trio Mirim Foi a primeira vez que Armandinho subiu em um trio Hells Angels foi a sua primeira banda de rock Que foi formada em 67 Foi na TV Tupi que Armandinho se classificou em primeiro lugar Na fase eliminatória do programa Grande Chance Apresentado por Flávio Cavalcante No ano seguinte foi contratado pela TV E gravou seu primeiro disco, um compacto duplo E depois no LP O trio elétrico Armandinho, Dodô e Osmar Foi formado em 1974 Lançaram vários discos carnavalescos E paralelo ao trio, Armandinho formou a banda A Cor do Som Que no começo era a banda de apoio de Moraes Moreira Que também cantava no trio Dodô e Osmar A banda ficou conhecida pela mescla de rock, jazz e música brasileira E principalmente pela alta qualidade musical Eles lançam o primeiro disco em 77 Se apresentam no renomado festival de Montreux na Suíça E no segundo disco, Frutificar Com músicas cantadas A banda faz muito sucesso no Brasil A primeira vez que um trio elétrico tocou fora do Brasil Foi com Armandinho em 1983, em Roma, na Itália A guitarra baiana incendiou a Praça Navona Transformando-a em uma filial da Praça Cartual Pelo menos nesse dia Os anos 90 foram de muito trabalho Armandinho foi convidado a participar do projeto Brasil Musical Que reunia 20 dos maiores instrumentistas brasileiros Entre eles, Paulo Moura, Rafael Rabelo, Dominguinhos e Hermeto Pascual Esse timaço tocou por todo o Brasil Divulgando a música instrumental Armandinho também toca bandolim E junto com o Thier, criou um bandolim de 10 cordas Que está sendo adotado por vários músicos Sempre se dedicando à música instrumental Algumas vezes na guitarra, outras no bandolim Gravou os discos Brasileirô, Armandinho e Rafael Rabelo Retocando Choro, A Voz do Bandolim E seguiu realizando shows no Brasil e Europa Em 2002, na Rússia, foi aplaudido de pé Quando tocou uma mistura de bolero de Ravel e ritmos brasileiros Em 2006, viajou pela Alemanha durante a Copa do Mundo No projeto, em homenagem a Tojomi Música instrumental brasileira Com os feras Paulo Moura, Yamandu Costa e Robertinho Silva Armandinho não para, continua gravando e fazendo shows no Brasil e Europa Atualmente está com alguns projetos Entre eles, Sinfonia Afro-Guitarra Baiana Onde ele junta sua guitarra baiana, blocos afro e uma orquestra Sinfonia Ele disse em uma entrevista que ainda não aprendeu música Isso mostra a humildade desse grande músico Música